Então, meninas, olha a situação desse cabelo aqui, ó. Esse é o risco que a gente corre quando a gente descolar os cabelos. Muitas meninas falam assim, lembra que você tá em transição, eu não entendo, o seu cabelo fica mais bonito, né? Olha este cabelo aqui, meninas, não repara, minhas espinhas, mas olha esse cabelo aqui. Olha ele, como que ele tá. Aqui, vocês estão vendo aqui, foi o cabelo que eu cortei. Entendeu? Foi o cabelo que eu cortei pra mim ver como que ficaria se eu cortasse ele todo, né? Mas olha aqui, você percebe que o meu cabelo aqui, normal, chega aqui, ele dá aquela esticada, chega aqui, ele dá aquela... Então, é por isso que eu estou querendo fazer o meu BC. Mas, como eu prometi, vou tentar fazer de tudo. Até novembro, eu tento cortar esse cabelo. Eu vim mostrar pra vocês como que ele está. Olha, vocês percebem o tamanho da minha raiz. Olha isso. O tamanho da minha raiz, olha. Tá enorme, tá? Tem algumas partes lisas aqui. Aqui, essas partes pequenas, porque eu tava mais lisa, aí eu fui e cortei. Mas, é isso aí, meninas. Espero que vocês gostem aí da continuação do vídeo. Eu vim mostrar pra vocês ele molhado. Daqui a pouco eu mostro ele seco pra vocês. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que eu estou? Ótima! Vocês viram aí a situação que está o meu cabelo? Vocês perceberam? Então, tá dessa maneira. Tá horrível. Agora, vocês viram ele seco. Olha o jeito que ele está, gente. Eu não passei difusor. Eu simplesmente sequei. Apertando assim com o secador. Então, ele ficou dessa maneira. Desse jeito aqui, olha. Até que ficou bonitinho. Fala aí, senão... Só que... A definição, como era antes, gente... Perdeu. Perdeu totalmente. Não era como era antes. Então, infelizmente, está desse jeito. Pretendo fazer nosso BC, né? Nosso BC. Você que entrou junto comigo. Mais duas coladinhas. Colada. Vamos fazer o BC em novembro. Quem estiver comigo, lógico. Quem não estiver comigo, vai fazer outra época. Estamos juntos do mesmo jeito. Beleza? Então, meus amores. Vim mostrar pra vocês também um vídeo. Um vídeo ensinando essa maquiagem aqui, entendeu? Ela não é linda, maravilhosa. Não coloquei cílios postiço, porque eu tenho muita dificuldade ainda. Tô aprendendo a lidar com a cola e os cílios postiço. Então, gente, me perdoa. Com cílios muito lindo, bem grande, bem volumoso. Essa make vai ficar maravilhosa. Então, eu vim ensinando a sobrancelha e simplesmente o olho. Tá, gente? Então, vamos lá comigo? Tchau, tchau, tchau. Tchau! 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 Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você já gostou, já se inscreve, já ativa a barrinha de notificação Pra ficar ligado em tudo que eu postar aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho, que o sininho tá aí, gente Se vocês não ativarem o sininho, vocês não vão ter o meu vídeo Por que ler? Porque o YouTube não está mais avisando para você que está inscrito no meu canal Que tem vídeo novo Então desculpa aí, minha gente A demora de ter feito o vídeo Muitas coisas aconteceu, vocês sabem Tem vídeo aqui explicando Se você já não viu os vídeos, corre lá, dá uma olhadinha depois que assistir esse vídeo Deixa o seu joinha lá também Que vai ajudar muito, 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 tá bom, gente? Eu espero que volte aqui frequentemente Muitas coisas, assim, que eu não posso explicar Porque fica até chato eu ficar falando Mas espero que vocês gostem O meu cabelo tá dessa maneira E eu tava morrendo de saudade Sabe que eu quero morrer de saudade de vocês? Eu tava Então Beijo, meus amores Tchau, tchau 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 Tchau